Música Dois veículos de carga pegaram fogo após uma colisão frontal ocorrida na BR-364. Os dois motoristas sofreram ferimentos leves, embora uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, encaminhou uma das vítimas ao hospital. E o outro condutor foi socorrido por pessoas que passavam pelo local. O acidente aconteceu entre Ariquemes e Jaru. Um dos caminhões estava a serviço para uma empresa que fornece energia para o estado de Rondônia. A Polícia Rodoviária Federal foi comunicada sobre o ocorrido e compareceu ao local para registro de ocorrência. Com imagens de Emanuel Banque, Almir Sates para o jornalismo da SIC-TV. E aí E aí E aí E aí Obrigado.